Não se assuste com o sobrar dos ventos Com o céu anunciando que uma forte chuva vai chegar Não tenhas medo de plantar, mesmo que venha te custar Mesmo que seja doloroso, continua até aqui Essa lágrima no seu olhar, esse coração triste Que fez você parar de acreditar Não desista, esse vento vai passar Antes da colheita Sempre haverá chuva pra regar sua terra seca Antes da colheita Antes da colheita É muito normal o tempo se fechar Trazendo incerteza Não se assuste com o sobrar dos ventos Com o céu anunciando que uma forte chuva vai chegar Não tenha medo de plantar, mesmo que venha te custar Mesmo que seja doloroso, continua até aqui Essa lágrima no seu olhar Essa lágrima no seu olhar Esse coração triste Que fez você parar de acreditar Não desista Essa lágrima no seu olhar, mesmo que venha te custar Antes da colheita Antes da colheita É muito normal o tempo se fechar É muito normal o tempo se fechar Trazendo incerteza Essa lágrima no seu olhar, mesmo que venha te custar Mas saiba que o tempo se fechar Mas saiba que o tempo se fechar Trazendo incerteza Antes da colheita Antes da colheita Antes da colheita É muito normal o tempo se fechar Mas saiba que o tempo se fechar Trazendo incerteza Pois chegou o tempo de colheita Vai ter muita surpresa Do Senhor pra você Quem chorar de longe não vai entender O que Deus vai fazer Todos vão se surpreender O que Deus vai fazer O que Deus vai fazer Todos vão se surpreender O que Ele faz O que Ele é Deus O que Ele vai fazer Todos vão se surpreender Todos vão se surpreender O que Ele é Deus E as promessas Ele não falharão Todos vão se surpreender Todos vão se surpreender Confie, espere Espera no Senhor E confia Que todas as promessas do Senhor A seu tempo O Senhor disse pra mim E pra você essa noite A seu tempo Todas elas vão se cumprir